Ah, se fosse simples assim, o processo se viu traduzido para o bolo de cenoura. Sem conflito entre os ingredientes, por favor, porque dessa receita a gente gosta. Com a ajuda das cenouras e dos ovos, atuando aqui como petição inicial e audiência de conciliação, uma jovem advogada que ama culinária tem misturado o que sabe na cozinha com o que aprendeu na faculdade de direito. Eu faço a gravação da receita. E aí, a partir da receita, eu vou lembrando das coisas do direito, vendo o que seria legal de colocar, vendo as fases também. É, faz sucesso. Mas o uso da internet pelos advogados no Brasil é polêmico. Para as OABs, a confiança deve ser a base da relação entre o advogado e o cliente. E as ordens de alguns estados já entendem que quando o advogado faz uso daqueles vídeos animados de aplicativos, perde a credibilidade. As postagens, também com cunho de propaganda, são consideradas infrações éticas. A OAB de Minas Gerais detalhou nesse documento que os advogados não devem fazer check-ins. Aquele post onde você conta onde está, em prédios públicos e delegacias. Pede ainda que os clientes não sejam expostos em publicações e especifica que o aplicativo TikTok não deve ser usado pelos advogados, porque não combina com a sobriedade da profissão. Eles discordam. Nós entendemos que existem critérios a serem levados com relação à forma como a informação é levada para o cidadão, de acordo com o Código de Ética da OAB, mas nós não podemos concordar que meios de comunicação que são absolutamente presentes no dia a dia, eles não sejam utilizados como recurso para informar as pessoas. Aqui o assunto também repercute muito. A OAB Goiás não proibiu o uso do TikTok nem dos vídeos animados, mas emitiu esse documento que considera infração ética a publicação de links patrocinados pelos advogados. A ordem entende que a presença dos profissionais em redes sociais deve ser apenas para passar informação e não para captar clientes. As bases de prospectar cliente para que o advogado possa conquistar o cliente tem que ser a confiança. Ou uma confiança pessoal porque alguém indicou, ou porque eu conheço o advogado propriamente dito, ou porque alguém viu um conteúdo meu, uma fala minha, uma palestra minha, ou mesmo um conteúdo na rede social, gostou, sentiu confiança e sentiu uma credibilidade nesse conteúdo que eu apresentei e em razão disso me procura. A OAB Goiana tem 40 mil advogados associados e cerca de 4 mil denúncias éticas sendo apuradas hoje. O assunto é polêmico, tanto que nos próximos dias a ordem vai fazer uma audiência pública para discutir a postura dos advogados na internet. O presidente do Tribunal de Ética defende o bom senso. Nós vamos fazer uma audiência pública, muito provavelmente em março, chamando a participação da advocacia para que a gente possa emitir uma nota técnica para encaminhar para o Conselho Federal com algumas sugestões do que a OAB de Goiás, em conjunto com toda a advocacia, entende como sendo necessárias algumas mudanças ou que deva permanecer algumas coisas que devam ser conservadas. José Ricardo é um advogado goiano, criminalista e bastante presente nas redes sociais. Ele posta com frequência orientações sobre assuntos que estão bombando no país e diz que a internet está aí para ser usada. Acho que as pessoas hoje em dia nunca estiveram tão carentes de informação e de entender os seus direitos, entender os seus deveres. E acho que é isso que elas buscam quando procuram um advogado, quando procuram alguma pessoa para socorrer elas às vezes no momento que está precisando. Obrigado.